Então, o primeiro ponto que eu tenho que prestar atenção é onde a música tá indo, pra onde a música vai. Então a música tá aqui, ó. O sol na janela às seis da manhã, eu acordo irritado até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim. Eu te dou um beijo. Não é isso. Você vê que o primeiro erro é a questão dessa força. Então quando eu entendo que até pra respirar não tem essa questão dessa força, é o jeito que eu tenho que entender como eu vou armazenar o ar, ó. Cantei. Então eu começo a entender. Tipo, e quando eu coloco a respiração certo, juntando com a minha voz, o meu canto sai muito mais explicado. Ó. O sol na janela às seis da manhã, eu acordo irritado até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim. Te dou um beijo pra levantar, eu coloco minha roupa pra trabalhar e te deixo dormir. Eu não vou desistir. E se eu pensar nas regiões, me ajuda mais ainda na minha interpretação, fazendo a junção com a minha respiração. Eu vou desistir. Eu vou desistir.